Fala, meu povo galerístico! Olha, estamos chegando para mais um vídeo aqui no Gori. Vocês vão ver algumas imagens, alguns trechos de vídeo e depois eu volto para falar para vocês, para mostrar para vocês o resultado final dessa minha experiência e mostrar para vocês a próxima experiência que a gente vai fazer, tá certo? Então vocês prestem atenção nesses trechos do vídeo que vai passar aí e depois a gente volta trazendo para vocês tudo que vai acontecer no final desse vídeo, ok? Ok? Ok! Fala, meu povo galerístico! Aqui é o que eu falei para vocês. Cadê aqui? Deixa eu tirar, porque se aperta aqui, ele sobe. Aí o que acontece? Se apertar esse negocinho aqui, ele fecha e prende o celular. Só que o velcro segura aqui e não dá certo. Cadê? Se deu só um. Tá? Então, aí eu não peguei nem o celular. Tem um celular aqui. O celular veio aqui. Vou mostrar para vocês como que é que funciona. Apaga a pegada! Aí eu ponho lá para filmar, né? Aqui eu coloco aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar aqui, ó. Cadê? Ah, tem que apertar aqui no meio. Só que não dá, porque esse ferrinho impede que isso daqui abaixe e faça isso. Entendeu? Mas, deixa eu ver o que se dá. Mais ou menos a posição que o celular fica na hora que eu gravo, ele fica assim, ó. Assim. Cadê? Fica desse jeito. Aí o fone de ouvido. Nesse celular o fone de ouvido é em cima, então eu sairia daqui. No meu novo celular o fone de ouvido é aqui, aí eu passo lá para dentro e já era. Só que esse daqui, balão, que eu não vou usar mais, eu vou tirar ele e vou mudar. Estão vendo lá, deixa eu ver se o Zuzão vai buscar lá, ó. Tá vendo? Cola dupla fácil. Né? Então eu vou tirar isso daqui e vou fazer um outro esquema e vai ficar da hora. Ok? 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 Vou mostrar para vocês aqui. Agora eu vou pegar ali o meu mini tripé. Eu tenho um mini tripé e tenho mais um tripé. Aí eu vou mostrar para vocês um negócio, mas a minha mãe não pode saber que ela não gosta que eu mostre, ó. A minha biblioteca. Essa daqui é a minha parte. Aqui vim as camisas e aqui outra mini baguncinha. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Olha quem está aqui. Fala, meu povo, galerístico. Coitado. Vamos lá, vou pôr a câmera aqui no tripé para ficar melhor. Aí você cola o fita isolante ou o durex, alguma coisa, para fazer a base de durepox em cima para depois você poder remover. Ok? Bom, nós temos essa peça aqui, só que vai ter que tirar isso daqui para fazer isso daqui vai ficar dentro da base de durepox lá no capacete. Ok? Isso daqui fica assim, para você poder cruzar. Mas só que isso daqui tem que tirar, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar com a faca. Eu não queria meio que estragar muito o bagulho. Acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se ele é colado, que jeito que ele é. Usando a nossa ferramenta universal. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o... Coisa aqui, para vocês verem. Tá. A ferramenta universal de todos os tempos. Se eu consigo antes da bateria da máquina acabar, que está acabando a bateria. Vou ver aqui. Se está colado daqui, eu queria arrancar ele de um jeito mais light, mas não vai dar certo, né? Ah, saiu. É colado. O que é bom, hein? Vamos lá, consegui, ó. Opa. Tirei. Fica aqui. Esse ferro vai ficar dentro da base de Durepox. Um quadradinho de Durepox. Colado no capacete. Isso daqui é uma liável. Tá certo? E duro ele daqui, hein? Nossa. Ó. Tá. Eu vou abrir isso daqui, colocar dentro da base. E eu só vou mostrar para vocês depois que a base estiver pronta e estiver coisada, vocês já vão entender. Beleza? Até porque a bateria está acabando. Fui. Esqueci a chove. Os Estados Unidos vai ser um recontentivo rico em negócios para quebrar o recorde mundial do mundo. Eu já terminei de fazer a base do negócio, só que eu não achei lugar para colocar. E como eu tenho medo de dar problema, eu vou colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui como é que vai ficar. Está vendo aqui? Então é isso daí, ó. Vai ficar assim. Aí eu pus aqui durex. Pus durex aqui, ó. Porque depois eu tiro o durex e tiro ele do durepox. Tá certo? Aí depois a gente coloca uma fita dupla face, cola ele aqui e põe o negócio do celular que vai ficar mexendo aqui. Tá certo? Então vai ficar assim. É porque parece que ele... Eu estava fazendo uma coisa errada aqui já, hein? Ele tem que ficar um pouco mais virado assim para cima. Ah, ele está mole porque tem que deixar na sombra. Deixar aqui dentro do carro e eu deixar ele aqui dentro do carro não vai dar certo, não tem que deixar na sombra. Então, mas é só isso daí. Só vou posicionar ele e vou deixar secar e depois eu volto. Então vocês viram tudo esse negócio coisado, que coisa. E eu estou aqui com o meu capacete sem já aquela parte que eu falei para vocês. Está certo? Né? Eu tirei. Eu já tinha mostrado para vocês ele com o negócio colado. Tem até um pouco de Durex aqui ainda. Por que o Durex? Você cola o Durex ou uma fita crepe ou uma fita isolante. Aí você faz a peça do Durepox e depois... Só que o Durepox vai estar colado na fita, no Durex ou na fita isolante. Aí você tira, pá, molda e coisa. O meu eu não moldei, tá? Eu não fiz nenhum acabamento, não pintei. Vai aparecer um negócio verde que ele vai sumir porque, né? Olha lá. Aqui é verde. Eu não achei aquela fita vermelha. A vermelha é a melhor. Mas é assim que ele ficou, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá para vocês verem, né? Ele ficou assim, ó. Então, vou colar no capacete. Agora é o seguinte. Então, vocês viram lá que tinha uma partinha de ferro e tal. Ele ficou meio torto aqui, hein? Mas tudo bem, vai dar certo. Tinha uma parte de ferro que está aqui, então ele não vai sair nunca. E essa fita, é... Eu falei para vocês, né? Nessa peça aqui, ó. Essa peça aqui, eu paguei R$9,90. Oh! No suporte aqui do telefone. R$9,90. R$5,99 no Durepox, né? E a fita, como a fita é grande, eu paguei acho que R$19,90, mas é bastante fita. Então, e saiu barato. Porque se você for... Né? Saiu barato. Aí agora, o que a gente faz? A gente faz aqui, ó. Coloca essa parte. E aqui a gente rosquia. É rosqueia ou rosquia que faz. Sei lá. A gente rosqueia aqui. Faz a... Opa! Faz a rosca aí, filho. Vai deixando o seu like aí, se você gostar. Aí você faz um C também, é fácil. E você vai poder coisar o seu... o seu celular aí com segurança no seu capacete. Tá? Não preciso coisar muito, não. Só para ele ficar mais ou menos, tá? E depois, a gente vai colocar o celular aqui, ó. Colocar o celular aqui, tá certo? Lá no capacete. Só que o meu não vai ficar assim. Não, o meu vai ficar assim, tá? Aí você prende ele e coisa. Inclusive, eu vou colocar agora o meu no meu capacete, com vocês. Eu não vou ter que tirar a minha luva? Eu não vou colocar não, vai. Eu não vou colocar. Eu vou só mostrar para vocês como é que é. Esse daqui depois vai aqui, ó. Eu vou colar aqui. Vai ficar colado aqui, tá certo? Deixa eu só posicionar aqui. Assim. Aí depois que tiver colado, antes de eu fizer algum vídeo, eu mostro para vocês como é que ficou, tá? Eu vou... Eu vou colar ele aqui. Aí ele vai ficar aqui, ó. Preso, firme. E o celular ali. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o vídeo. Vou colar ali, porque eu tenho que tirar a luva. Vou colar ali. Aí depois eu volto e mostro para vocês como é que vai ficar. Tá beleza? Ok? 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 Já vai deixando o seu like e comentando aí, hein? Estamos de volta. Eu já fiz. Eu podia até deixar, né? Fazer. Vai ficar rapidinho, mas tudo bem. Ó, eu já colei aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Tá? E tá bem firme. Ó, tá bem firme. Tá vendo? Ó, tá bem firme. Esse capacete é um capacete simples, básico. Eu já mostrei para vocês também. Agora vamos colocar aqui o negócio e ver como é que vai ficar. Aí a gente encaixa aqui. Agora eu vou ter que dar uma coisa aqui, tá? É, a posição do celular. O celular vai ficar assim, né? Então tem que pôr assim. Opa. E outra, hein? Na hora de fazer, você tem que prestar atenção para ficar à distância, porque se você precisar envergar seu celular um pouquinho para ele ficar mais... numa posição mais legal, distante do capacete, tem que envergar, senão você não vai conseguir, hein? Aí é o meu... Ô, meu Deus. Isso aqui tinha que ser uma coisa mais prática. Tá certo. É assim. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Dá para ver aí, né? Dá para ver? Ó. Fica meio desajeitadão, mas até a gente conseguir dinheiro para... Ah, eu posso virar aqui e deixar essa parte mais alta para cá. Porque assim é melhor. Assim fica melhor. Aí você rosqueia aqui e faz. Então vai ficar assim agora, ó. Tá? Então você pode fazer um para você. Eu vou pôr mais perto aqui, ó. Ó, o dureiro. Eu não vou pintar, não vou coisar não, porque o negócio é só fazer o vídeo. Ok? 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 Ah, mas esse vídeo não termina por aqui. Agora eu quero mostrar para você. Não, não vou tirar aqui, né? Quero mostrar para você. Presta atenção aqui, ó. Nesse negócio aqui, nessa pecinha que eu fiz. Eu vou fazer outra com essa peça aqui, ó. Essa peça que dá para vocês ver a peça? Dá para ver, né? Essa peça aqui. Essa peça aqui é uma peça de pau de selfie. Só que como meu pau de selfie... O pau de selfie eu não sei onde eu arrumei aquele pau de selfie. É desses Bluetooth, tá? Aquele que você puxa assim e estica. Então, essa peça é desse jeito aqui, ó. Vou fazer assim. Será que vai ver? Dá para ver aí, ó. Dá, né? Ó. E ela faz daqui, ó. Espera aí. Você tira aqui, aí você põe assim e aperta aqui. Aí você pega, põe essa base aqui. Está vendo esse negocinho aqui, ó? Aí você roda aqui, aperta ele. Ele vai ficar desse jeito. Deixa eu ver para que lado que é aqui, que eu nunca lembro para que lado que é. É para esse lado mesmo. Para esse lado. Não, é para o outro lado, agora, querido. Aí, tudo bem. Aí eu vou fazer outra peça. com onde está o Durapox, vou fazer a peça de Durapox, colar no capacete, aí aqui eu consigo virar para lá e para cá e eu fico com duas peças, entendeu? Quando aquela lá precisar de um coisa, aí eu faço. E eu quebrei a cabeça para fazer, faz aquele negócio lá. Então, faz desse jeito aí que vai dar muito certo, vai ficar muito bom. Então, isso daqui eu vou fazer assim, ó. Tá? Então, vai ficar assim. E esse daqui é mais fácil você colocar o celular, porque você puxa aqui e ele já coisa. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ah, e o microfone que eu uso é esse daqui, ó. É um microfone de celular, acho que eu paguei quinzão, tá? Eu estou pensando em cortar aqui depois do microfone para deixar só isso. Eu peguei uma espuma, cortei e enfiei aqui dentro, ó. Né? Para abafar o som. Aí eu deixei, eu não tirei aqui, né? Porque aqui eu prendo por dentro do capacete. Vou ver como que eu faço para embolar ele aqui para deixar lá dentro para ficar beleza. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que você consiga aí pegar as dicas e fazer um para você, que aí vai ficar muito bom e a gente... E ficou barato, viu? Ó, cinco, vai ficar no máximo trintão, sei lá, dez, vinte. Tem mais a fita, né? É, se conseguir a fita só um pedacinho baratinho fica melhor. Então, vai ficar bacana, vai ficar legal. É com esse agora que eu vou filmar. E agora, filho, agora segura nós. Segura nós que nós vamos arregaçar no bagulho. Ok? Vou deixar dois vídeos aqui para você ver. Vídeo que eu faço aí andando de moto. Tem um que eu estou indo para a rádio. Vou deixar um que eu estou indo para a rádio e um que eu estou vindo da rádio. Tá? Então, preste atenção aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e depois nós vamos fazer um vídeo mostrando como está como a gente vai deixar ela na medida do tempo. Para depois, lá na frente, quando a gente tiver aí uns 5 mil inscritos, as pessoas vê se teve alguma diferença da moto como é agora quando a gente começou a fazer os vídeos com a moto e como a moto fica depois quando a gente já tiver um pouco mais para frente no canal. Ok? Ok? Ok?